E você? Eu vou na Vila Mimosa Claro que eu não consegui viver de música nesse período Eu tava prestes a me alistar no serviço militar Fiquei 3 anos no quartel Maneiro, tu conseguia conciliar? Não O primeiro ano de recruta foi o ano em que minha filha mais velha nasceu, a Tamires Que hoje mora nos Estados Unidos E quando você é recruta no quartel, você só ganha ajuda de custo Você não tem um salário Então você imagina, eu tinha que pagar a pensão Uma pensão gorda de quem recebe ajuda de custo Logicamente, tive alguns problemas com a mãe dela por conta disso Afinal de contas, a gente tinha uma filha Só que eu levava muito a sério o que eu queria atingir Muito a sério Meu pai entrava em desespero porque Pô, meu filho tá andando dentro de favela De madrugada O que esse garoto tá arrumando, cara Pô, esse garoto tem que estudar Esse garoto tem que Pô, eu adotei esse garoto Não posso jogar esse garoto fora A responsabilidade parece que dobra, né? Exatamente Não era questão de preconceito Porque meu pai sempre foi um cara que me pregou o respeito Por tudo e por todos, sabe? Ele falou Seja amigo e respeite os melhores e os piores O mais importante é todos eles estarem com você Você não vai agradar a todos Mas o que você puder somar na tua vida, some Então, assim, foi muito difícil Aí eu engajei Consegui engajar Aí já pegou uma favela Aí peguei uma... Melhorou Melhorou Tem ajuda de custo É Passou a ser um salário Aí, mano Os recrutas que engajaram Os poucos que engajaram Falei Vou dar entrada numa moto 125, né? Ah, moleque Vou dar entrada num chevette Porque o aspirante Tadeu Chegava Num golfe Rebaixado preto Com mó sonsão Alvorada era as nove Ele chegava a oito Mas chegava no corpo da... Eles pontavam lá no portão A Furacão tinha acabado de lançar o Tornado Caraca, mano Quase todo ele produzido por Denis DJ na época Denis era um adolescente ainda Já produzia sucessos nacionais E Tadeu chegava Então o recrutinha Deu o aspirante jovem chegando de gol Falava assim Pô, quero um gol Quero um gol Quero igual Se não der pra comprar um gol Eu compro um chevette Pelo menos o som dá pra botar Isso aí O outro que tem uma condiçãozinha melhor Que o pai e a mãe dão a força Compra o Monza Porra, Monza E aí Não vou falar o que é Monza não 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 tinha o Monza E aí, cara É, o Monza era a série luxo do Chevette, né? É isso aí É isso aí E aí, cara Todo mundo na resenha É aí, vai comprar garra Vou comprar uma motinha E você? Eu vou na Vila Mimosa A Vila Mimosa, pra quem não sabe Pesquisa no Google É isso aí Pesquisa no Google Cara E você E você, Jesus? Eu vou comprar um Playstation Quê? Vou comprar um Playstation Vou comprar um Playstation Por quê, cara? Por quê? Vou te explicar por que eu vou comprar um Playstation Sou apaixonado por jogos Meu pai O último videogame que eu pude ter dentro de casa Foi um DynaVision Compatível com o Atari E de lá pra cá Eu tinha um videogame em casa Quando o Ramon me emprestava o Mega Drive dele E o outro menino me emprestava o Super Nintendo Pra ficar três dias lá em casa Então eu nem jogava com prazer Porque eu sabia que eu não ia conseguir virar o jogo Então Eu vou comprar um Playstation Porque eu tenho um sonho De comprar uns equipamentos Pra montar um estúdio E tem que sobrar um dinheiro Porque eu tenho que arcar Com o meu compromisso de pai Então agora que o salário melhorou um pouquinho Eu compro um videogame E o videogame vai evitar que eu vá pra rua Gastar dinheiro Com festa Com outras coisas a mais Então é isso Vou comprar um videogame Aí o Kleber Falecido Kleber Que Deus o tenha Tinha um Playstation lá Um Aquele grandão Tijolão Usado Já surradinho Pô, fiz uma oferta pra ele Ele me vendeu Porque ele ia comprar um outro Sim E aí eu tenho esse videogame funcionando até hoje Funcionando até hoje Eu comprei esse Playstation E na Praça do Carmo Tinha o Barbudo O Barbudo, cara Ele vendia os CDs Não vou falar pirata CDs alternativos Paralelos Alternativos e paralelos Paralelos e alternativos Corre junto aí Produção independente Produção independente Isso aí E aí O Barbudo foi com a minha cara E deixava eu pegar CD fiado Pra pagar quando pudesse Não é no final do mês É quando pudesse E um belo dia O Barbudo virou e falou assim Chegou esse CD aqui Tá falando aqui de música Então eu não sei pra que que serve Ninguém nunca testou Leva pra tua casa Se servir pode ficar pra você E aí eu comecei a levar meu Playstation Pro quartel Pra tirar o serviço Quando era de permanência no alojamento E eu ligava na televisão do alojamento Dos cabos e soldados E comecei a fuçar Aquele jogo E aquele jogo Eu caio numa tela Onde eu conseguia fazer os arranjos E eu não sei o que é um dó Um ré Um mi Mas eu pego tudo de ouvido O que eu quiser fazer Eu vou fazer Eu pego tudo de ouvido Se eu fizer um acorde Se você fizer um acorde Você não estiver andando no calçador E tu tocando um instrumento E tu dá uma nota errada Eu não consigo dar um passo à frente Eu paro Ninguém Às vezes ninguém nem percebe Eu paro pra disfarçar Aí meto a mão do celular Olha Mas não é É porque eu tô tentando reconstruir A minha passada Porque você cortou Toque Transtorno obsessivo compulsivo Bem isso aí E isso até hoje Eu sou assim Então Eu comecei a fazer As harmonias das minhas músicas Como eu não Eu não tinha grana Pra voltar no Victor Junior Robson Pra produzir mais músicas Eu tinha que aprender A produzir as minhas E foi aí Que eu comecei a produzir minhas músicas E comecei a impressionar Os DJs Da Discoldance Na época Discoldance Hoje é Pitbull Hoje é Pitbull O Donald mesmo Tá tudo certo Igual Só que não é uma Discoldance É Pitbull E aí Os DJs Caraca mano Porque você pra pagar um músico Pra produzir no estúdio Da equipe de som O equipe de som não tinha grana Pra pagar um músico Pra produzir Eles viram oportunidade Num moleque Que queria Que queria essa oportunidade E fazia as paradas pra eles Era eu Só que como é que eu tinha que Mostrar que eu sabia fazer Peguei minha única televisão De dentro de casa Cachatão ainda De 20 polegadas Parei um táxi Com a mochila nas costas Com videogame Tentei enfiar A televisão no táxi O taxista Tentou arrancar Com o carro E levar minha televisão Filha Da mãe Eu sozinho E aí eu me pendurei Na porta Ajeitei a televisão Com o joelho E pulei No carro Pra você ver Não dói Eu não consegui ter Eu não queria dar porrada No cara Não queria chamar o cara De ladrão Falei É mano Porra que isso Faz isso comigo não Me leva no galpão Ali no Coutume Carioca E aí ele me deixou lá No galpão Agora tu saiu com a TV na mão Aí eu já pá Não, ele entrou no galpão Com o carro Aí nesse dia Eu fui mostrar Pro DJ Juninho Carioca E pro Na época Pro Sunny O Sunny na época Não era nem Sunny Pitbull ainda Era DJ Sunny E pro Wally DJ Wally Mandar um grande abraço Valeu Miguel Que eu sabia fazer Tudo no videogame E aí Todo rap que chegava Pra Discoldense produzir Eu já conseguia botar Uma harmonia Então eu montava tudo No controle Montava a harmonia Salvava no memory card Pra não perder Pegava o cabo amarelo Que é de vídeo Ligava na TV E o vermelho e o branco Que era áudio Eu ligava na mesa de som Pra passar o áudio Pro computador Eu não tinha dinheiro Pra ter um computador E aí Comecei a pegar contexto E falar a mesma língua Que os caras Eu não era mais aquele MC Chato pedindo pra ouvir As músicas Eu era Isso com o que? Com 20, 18 anos? Isso na época de quartel 18, 19 anos Isso já na época de quartel E aí os caras Eu comecei a conciliar O quartel Com um galpão Aí deu ruim Em quartel No terceiro ano O Alexandre Frota O Alexandre Frota Pô, ele me chamou aí pra Pô Ele me chamou pra Fazer um trabalho com ele aí Não é nada disso Os caras já me olharam aqui Produção Era a produção da revista? Era a produção da revista? Não, não, não Ah tá É esse dublê? Dublê? Tu tá achando que é mentira? Dublê? Dublê?